Olha a trompa d'água no paredão! Vambora! 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 Todo mundo correndo! Olha Dudu! Olha Dudu! Sai daí! André! Amor, segura! Olha o que que o cara tá parado! O que que não vem pra cá? O cara é doido! Ou e quem tá lá em cima? Um perigo isso aí gente! Quem tá lá em cima? Olha lá quantos chinelos! Tem teu chinelo! Tem negócio é... Telefone? Não! Não! Chinelo dos outros! Uma roupa, né? Quem quer que é chinelo? É! Olha o estranho que aumenta! Tem quarto! Eu tenho de duas! É! Passou por riba de tudo! Cadê? Cadê o Dudu? Entra aí! Tá orando! Tá orando! Tá orando! Tá orando! Boa! Vai eu nadar lá aquela hora pra ver! Calma teu chinelo! Vai eu nadar! Vai eu nadar! O perigo tem levado uma pessoa ali! Ô! Saque! Eu saquei na hora a água fomentando! Falei! Vamos passar! Ô! Ô! Não... Vambora! Vambora! Vamos lá! Vambora! Vambora!